Pois é, registrados no último ano, ano 2023, aqui no município, 21 casos de homicídio atendidos pela polícia militar. Tenente Cláudio está aqui do meu lado. Tenente, é importante a gente frisar algumas situações referentes a esse tipo de crime. Alguns ligados ao trânsito, outros ligados a feminicídio, mas o mais importante, nenhum caso envolvendo guerra do tráfico, que é o que mais preocupa a população, porque gera um aumento grande na violência. E isso, inclusive, tem apontado que é uma queda no número de roubos aqui em Morama, trabalho realizado pela polícia militar nos patrulhamentos, e também agora nesses registros, como a polícia militar, o comando, vê essa situação toda nesse último ano aqui em Morama. Diversos foram os motivos que culminaram nesses homicídios, mas como você já bem abordou, a maioria deles não tem relação com o tráfico de drogas. Tivemos, sim, uma ou outra questão envolvendo, mas a maioria estava relacionada a desavenças, a questões de problemas de relacionamento, brigas, inclusive, em via pública, questões de feminicídio, questões relacionadas a desavenças em praças públicas. Então, a gente vai trabalhar aumentando o policiamento nesses locais que já identificamos naturalmente durante o ano. Já havia essa implementação do reforço do policiamento, tanto que no segundo semestre houve uma redução em relação ao primeiro semestre, que 15 dos 21 homicídios foram no primeiro semestre, Então, a gente observa essa redução no segundo e vamos continuar aumentando o nosso patrulhamento ostensivo através da prevenção, então, diminuindo esses casos. E como você também abordou, os roubos foram drasticamente diminuídos. Hoje o Morama tem um roubo por semana como média, não que estamos satisfeitos, mas é um número bem reduzido em relação aos anos anteriores. E a gente vai trabalhar, mesmo com toda a dificuldade que nós sabemos, para a manutenção desses índices. E lembrando que isso é um trabalho de integração também com a Polícia Civil, com a Guarda Municipal, com a sociedade em geral que nos apoia, que faz as suas denúncias, que traz informações. Então, a gente tem grandes resultados através de todo esse processo. Importante você dizer isso aí, porque geralmente a Polícia Militar, tirando o serviço reservado, que é conhecido a P2, não investiga. Mas a investigação da Polícia Civil necessita de uma informação coletada no momento, na hora do calor dos fatos pela Polícia Militar. Isto vem auxiliando o trabalho de investigação e o resultado de elucidação dos crimes aqui em Morama. Esse trabalho feito pelo policial militar que está no momento do crime. Sem dúvida, muitas das informações são repassadas pelas equipes policiais que já atendem a situação no momento. É claro que somadas as informações que a Polícia Civil tem, que a Guarda Municipal tem, tudo isso é juntado no mesmo inquérito, na mesma investigação e os frutos têm sido positivos também. A Polícia Civil tem feito um grande trabalho também na elucidação desses casos. Muita gente fala 21 mortes, 21 homicídios, 21 assassinatos. Mas quatro casos foram praticados pela mesma pessoa. Um assassino em série que esteve aqui em Morama, passou por um Morama e cometeu quatro crimes. O tal do maníaco do Bosque, vocês lembram disso? Foi capturado, preso, inclusive. Quer dizer, isso mostra que o número... Vamos tirar esse caso fora. 21, 20, 19, 18, 17 casos de homicídios. É um número aparentemente pequeno. Trata-se realmente de situações, a maioria delas de desavenças, ligadas muitas vezes ao consumo de drogas, em via pública, consumo de bebida alcoólica. Então a pessoa está alterada, acaba tendo uma discussão, tem acesso fácil a uma faca, uma arma branca, alguma coisa nesse sentido. Nós tivemos situações até de outros instrumentos utilizados, como pedaços de madeira, lajotas. Então, enfim, tudo que a pessoa tem acesso. E se ela tem um comportamento agressivo, nem sempre é a possibilidade da polícia estar em todos os locais, né? E isso realmente vem acontecendo, infelizmente aconteceu. Essa questão dos moradores de rua, nós tivemos alguns desses casos envolvendo pessoas que são moradores de rua. É um problema social. A gente observa o trabalho dos outros órgãos tentando convencer essas pessoas a ir para albergues, oferecendo alimentação, pouso, banho. A pessoa não quer, ela quer ficar na rua, ela quer continuar em liberdade, porque ali ele tem acesso a drogas, a drogas lícitas, que são bebida alcoólica, por exemplo. Então fica também aproveitando aí a audiência do seu programa, do programa de vocês, no sentido de que as pessoas também pensarem se dar dinheiro para o morador de rua é a solução para essa pessoa. Eu não digo que o alimento não pode ser dado. Eu acredito que isso é uma questão até cristã, uma questão humana. Mas o dinheiro em si vai alimentar o consumo de drogas lícitas e ilícitas. E isso vai reverter o quê? Em violência. Então as pessoas têm que pensar duas vezes antes de dar dinheiro para uma pessoa que está ali. Muitas vezes uma pessoa com saúde, tem condição de encarar um trabalho. Nós sabemos aí que o Moarama, hoje a agência do trabalhador tem cerca de 400 vagas. Então quem quer vai atrás, busca um local de trabalho, não na rua, se alimentando os vícios depois e praticando crimes. Então isso gera sim a violência. Então a comunidade também tem que nos ajudar nesse sentido. E deixo aqui essa fala como uma forma da pessoa analisar, refletir sobre os procedimentos também da comunidade. Está aí o comando da Polícia Militar dando esta orientação para você que está nos acompanhando, dando detalhes a respeito dos crimes de homicídios praticados aqui em Moarama no ano de 2023. Está aí. Aí ficou a dica para você, nada pelo comando da Polícia Militar. Preste atenção. As imagens são de Sônia Ruzénia. Eu sou Alex Miranda e você está comigo na Rede TV Mais.